Música Falou rapazes da beleza Ulf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo que infelizmente eu não gostaria de estar fazendo né galerinha Mas bom, eu estou aqui meio que para encerrar a nossa série de Pokémon aqui no canal né galera Você me pergunta, Ulf por que? Bom, primeiramente o Luiz ali não está mais com tanta vontade, já falei com ele Ele já não está postando mais tanto, Pokémon GO, desanimou, desanimou, desanimou E outra galera, porque não tem muito um objetivo na série, sabe, é só ficar lá com coisa nos Pokémon e tudo mais E outra que vocês não estavam apoiando a série desde antes, tá ligado, igual o começo Então a gente decidiu dar um tempinho, daqui a um tempo voltar com uma série de Pixelmon múltiplo aí a galera toda Então eu espero que vocês entendam aí, beleza galera? E se vocês quiserem alguma série de Pokémon, deixem nos comentários que eu posso fazer numa boa, beleza? Então é só mais uma vez, porque eu sinto que eu sou obrigado a falar isso pra vocês, beleza galera? E é nóis, só um vídeo de aviso, depois eu vou excluir esse vídeo aqui galera Até nóis, um beijão